O que é o Bela, por favor? Eu, Leonardo, prometo a você, Rosilino, e ser fiel em todas as minhas atitudes, enquanto curar o nosso nome de corpos e espíritos. Eu, Rosilino, prometo a você, Leonardo, e ser fiel em todos os adquivos. Em todas as minhas atitudes, enquanto curar o nosso nome de corpos e espíritos. E você realmente consegue ser fiel em todos, fez o compromisso que acima nesse momento, principalmente viéis a Deus. Rosilino e Leonardo faz a vida que realiza-se quando o marido e o mulher podem confortar-se e ajudar o mundo, vivendo juntos, cheios de fé, na necessidade, na fartura, na tristeza e na alegria. Realiza-se também quanto com prazer e perdura, pode conhecer-se o outro nome. E, através da vida linda e da união em seus corpos, consegue estreitar nos seus corações e suas vidas. São duas jovens vidas que se uniram com você. Que a paz se envolva no coração de vocês, Deus. Que a riqueza espiritual seja bem maior que a riqueza material. Que a caridade aqueça os seus corações e a esperança. E eu mencionei a joventude de vocês. Nós estamos agora chegando no mês de dezembro. E parece que no mês de dezembro, realmente, acho que nós nos tornamos assim, mais velhos, talvez, mais sensível, mais sensibilidade, né? Porque, e muitas vezes, nós esquecemos que a vida, né? Na terra, sabendo o perigo, é uma passagem tão rápida. Muitas vezes, não dá para fazer, para crescer os alunos, como uma coisa de noite, uma coisa que a gente queira fazer. Então, eu digo que não é só um ser, gente. A importância da nossa vida, principalmente, nesse mês de dezembro, nós possamos fazer uma reflexão. Que o Natal não seja somente troca de presente, nem nenhuma ceia natalina. Que o Natal seja troca de presente, troca de caramba, troca de esperança. Que todo mundo realmente possamos melhor para o mundo. Natal é tempo de abrir os nossos corações para o planeta. É tempo de elevar as nossas mãos para agradecer. É tempo de estandê-las, para abençoá-las. É tempo de nos tornamos velhos, por sentir a presença de Deus em nós, conhecimento de Jesus Cristo. Realmente, que Deus possa nos inspirar a todos, a dor da nossa convivência e a vida. O Natal, ou seja, para todas a vida, o Natal, o Natal é sempre, o sempre do Natal é a família. E a família, realmente, é a coisa mais importante de nossas vidas. Que a gente sempre saiba valorizar as nossas famílias. E que façamos de nossa vida o Natal de maneira geral. Que Deus nos abençoe. Obrigada. 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 Das support. Dinheiro. Obrigada. Obrigada. Elite. Thingする. É um pesquisito. Esperança, que já twelve uma optica. Um seguro candle. B подписinho, verão, branco relatinginals. O futuro casado, fala alguma coisa aí, vai lá! Olha a Bárbara dançando! Vai lá pegar teu esposo pra dançar, vai! Vai lá pegar teu esposo pra dançar, vai lá! Quem é você que tá comendo aqui? Caramba, que bocão! Olha lá, igual ele de marido! O marido dela, eu sou algum gordo! Ah, eu vou chupar a dona o maior exemplo pra ele! Ai, tá tão dançando aí, irmão! Não vira pra que a gente não tira! E aí, befinhos! Befinhos! Say it! Bárbara dançando! E aí, vem dançar, menina! E aí, garoto, você é o pai do piu-piu. Caraca, isso parece uma pessoa na televisão, aquele Mr. Bean, parece, olha lá. O pai do piu-piu é o galo, né? É o seu galo. Não é piu-piu não, é Guilherme. Eu não vou brincar não, porque eu não sei se ele gosta de brincadeira. Vai lá, faz o truco agora, dá o truco, vai lá. Tá na hora, a retruca. Aí, Ber, dançou. Ela foi ávida pelo buquê. Aí, mas parabéns, futuros casais, futuro casal. Parabéns, Ber. Obrigado, Ber. Obrigado, Ber. Chegou de convidado. Que isso, cara? Vai dar um zoom no meu olho, né? Boa noite, Guilherme. Mais uma, mais uma! Mais uma, mais uma! O que é isso? É isso aí, gente. Eu vou filmar o barulho da empresa. Você tem que fazer isso aí. Olha o barulho. Você tem que fazer isso aí. Você tem que fazer isso aí. Sino pra ele. Sino aí, Vardinha. Sino aí, Vardinha. Você sabe o que você está falando? Aí, Vardinha, deixa lá no menino tocar. Como é que é a Vardinha? Tá ganhando. Vou dar aula, pessoal. Vardinha. Vardinha. Não, tá filmando. Olha só que é a Vardinha. 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 Vai dizer merda. Vardinha. 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 Barulho. Mano. Dinheiro. Eu comprei pra Cintia. Aplausos Aplausos Aplausos